Agora é Jorge 55, tá no peito Com Neia Moraes e Jorge Costa Prefeito Agora é Jorge 55, tá no peito Com Neia Moraes pra cidade ter respeito Eu quero ouvir 55, é Jorge pra valer Eu quero ouvir Vamos de Jorge pra cidade crescer Agora é Jorge 55, tá no peito Com Neia Moraes e Jorge Costa Prefeito Agora é Jorge 55, tá no peito Com Neia Moraes pra cidade ter respeito Falava que eu ia trazer tudo de novo, queria continuar com o velho Não falava isso aí nos quatro cantos? Tá aqui, ó, tudo gente nova! E são essas empresas que tão participando a campanha deles E pra minha, eu pago no bolso Bora Jorge, agora é nóis, hein? 55, pra cima! Eu quero ouvir 55, é Jorge pra valer Eu quero ouvir Vamos de Jorge pra cidade crescer 55!